Boa tarde senhoras e senhores, estamos aqui mais uma vez em nosso programa Sentando o Sarrafo. Como puderam notar no nosso último programa, a gente faz um pequeno ziringuindu aqui em nosso estúdio. Como é difícil discutir com gente ignorante. Sacre quanta me crê aqui. Eu vou te mostrar o que é o ignorante aqui. Agora você vai ver, você vai ver. Mas nada tão sério não, né Dr. Paulo? Já está tudo bem aí, né? Estou bem, estou bem já. Já passou. Mas pode ficar tranquilo, senhores telespectadores, que o professor Raimundo nos garantiu que hoje ele não vai partir para a violência. Roda a minha, Eternaldo! No último debate, o professor Raimundo levantou a problemática de Galileu Galilei, afirmando que a Igreja Católica teria condenado. É isso aí. A Igreja Católica torrou o caboclo. Torrou o caboclo só por causa das teorias científicas dele. Só por isso. Não, não, mas ela é assim mesmo. Ela, a Igreja Católica, é assim mesmo. Está nem aí. Está nem aí. Ela é intolerante. E quando, é que é um negócio, né? E quando ela percebe que perdeu, parte para a violência. Então, senhor Raimundo, nossos telespectadores, né? Galileu Galilei. É o nome que está na boca de todo mundo que quer dizer que a Igreja é contra o progresso científico. O problema é que nem todo mundo vai estudar e vai ver o que aconteceu realmente. Vai ver a verdade e como ela é. Muita gente sai falando por aí um monte de coisa, um monte de balela. Mas não vê os falsos como eles se deram, né? E nisso as pessoas acreditam, né? Tem uma fé que precisa nem provar. Diz isso e as pessoas acreditam. Não tem nem... Não, eu concordo com o senhor, doutor Paulo. É verdade. Porque hoje em dia o pessoal tem fé, né? Fé na televisão, fé na internet, fé nas escolinhas por aí, né? Não é bem assim não, viu, vocês dois aí? Ó, eu sou racionalista, viu? E não fideísta. Todo mundo sabe que a Terra gira em torno do Sol. E Galileu deu provas disso, né? Ele colocou as cartas na mesa lá. Não, mas aí, vai lá, ele ó, portadora da verdade, vai lá e diz que não, porque não sei o quê. E manda o piapuquim, tupino. Claro que não. Por exemplo, o sistema copernicano, que foi feito por Copérnico, né? Que era um religioso católico, foi antes de Galileu. Copérnico é anterior a Galileu. E ele já dizia justamente isso, que o sistema solar tem por centro o Sol e não a Terra. Nosso sistema gira em torno do Sol. Galileu não foi condenado por causa disso. Ele foi condenado por outra coisa. Em matéria científica, nisso ele não errou. Errou em outras coisas. Por exemplo, ele dizia que as marés, o que influenciava nas marés era o Sol. Mas se sabe que não é isso, né? É a Lua que influencia as marés. Quando tem Lua cheia, a maré está mais alta. Quem vive no litoral conhece isso, né? Nossas telespectadoras aí do litoral vão concordar com isso. E Galileu dizia o contrário. Até em matéria científica ele errava. Mas, doutor Paulo, me diz o seguinte. Então, onde foi propriamente que Galileu pisou na jaca? Bom, ele pisou na jaca, para resumir um pouco, quando ele quis dar uma de exejeta. Ele saiu do campo científico dele e começou a querer interpretar as sagradas escrituras. Começou a entrar num terreno que não era o dele. Ele dizia, por exemplo, da batalha de Josué. Quando o Sol parou para prolongar o período da batalha, tudo que Deus fez esse milagre, ele dizia que não, que não foi o Sol que parou. Foi a Terra que parou. E é isso e várias outras coisas. Tudo que na Bíblia dizia do Sol, ele queria interpretar de uma maneira diferente. Ele quis dar uma de exejeta. Saiu do campo da ciência e começou a apitar onde não era o lugar dele, né? Não, e o interessante é que isso aí se deu um pouco depois de Lutero, né? E não foi isso? Porque ele dizia que... Foi no mesmo período. Ele dizia que cada um podia interpretar a Bíblia como quisesse, como bem entendesse, né? Exatamente. E foi por isso que a igreja mandou Galileu pensar um pouco na vida, ficar um pouco mais recolhido, para pensar um pouco, né? Não sair por aí falando coisa que não era da alçada dele. Inclusive, a Bíblia não é um tratado de ciências, né? É, não, é isso mesmo, né? A Bíblia não é um livro científico. A Bíblia é um tratado místico religioso. Eu trouxe aqui uma citação bonita de Santo Agostinho. Ele diz... Com as escrituras, é uma questão de se tratar da fé. A intenção do Espírito de Deus não foi ensinar aos homens qualquer coisa que não lhes fosse útil para a salvação. O que é útil para a salvação está nessa cada escritura. Agora, a ciência não é útil para a salvação. Não está lá. Pois é, né, doutor Paulo? O que interessa para a salvação dos homens, né? Saber se a Terra gira em torno de um pirulito, ou de uma bola de tênis, ou de uma estrela 3 bilhões de vezes maior que o Sol, né? Não interessa, isso não interfere para a salvação. Não, exatamente. Não interessa. Mas então, a pergunta é... A igreja mandou mesmo Galileu Galilei para a fogueira? Então, a resposta a essa sua pergunta é... Não. Galileu Galilei morreu em casa com quase 80 anos. Ele não foi nem sequer excomungado, e muito menos torturado pela igreja. A única reprimenda que ele sofreu foi a de ficar em prisão domiciliar. Mas ele podia sair a hora que quisesse. Ele era meio livre, assim. Ele podia sair. E o professor Raimundo aqui, que hoje está quietinho, né professor? Acho que em vez de Galileu Galilei, quem foi para a fogueira hoje, foi o professor aqui. Obrigado pelo passo que passou aí, professor. Mas a todos os nossos ouvintes, o nosso muito obrigado por sua audiência. E se você tem alguma dúvida, ou queira algum esclarecimento aqui de nossos acadêmicos, escreva aqui nos comentários que procuraremos respondê-las. Lembre-se, estamos sempre aqui aos domingos, às 3 da tarde. E claro, não esqueça de deixar o seu like. E aí